Música Desentendimento entre partido e coligação no programa Nebella Implementa, Bele Ramoso Remodelação e o Governo da UALO. Relaciona a política primeiro-ministro Tauru Matanduak, Nebe Ramoso Remodelação para o Membro do Governo da UALO e o Mandato Relativo de Tauru Matanduak, Constitucionalista Alexandre Cortarela Araújo, Halo Análise Catac, Política Remodelação Neboço, Também o Fator Inguém, Ranesan Desentendimento Nebe Moço entre partido-membro coligação, Também o programa Nebe Comprometido Atuhalo, Mas Bela Consegue Realiza Durante o Mandato. Além de Nebe Credibilidade da Governação, Zestão no Interferência Nebe Halo, Falha e a Boa Governação. Mas que não é, do ponto de vista do Sido Centro e o NTL, ação do Governo é normal e o Estado de Direito Democrático, também o Governo reconhece a anjo de Halo decisão Rássio. Entrevista Pirao Harene, porque houve um desentendimento de Halo, que o governo entre os governos, o plano comum é o Halo. É natural que se sente o dia, mas o dia é de resignação. Resignação, talvez o problema não aconteça, mas o problema não acontece, mas o fato é que há vários fatores. Primeiro, porque o programa Nebe Moço é comprometido a Halo, e o Halo compromisso para as eleitorais durante a campanha, o Consegue Realiza, o fato é que o programa Nebe Moço se mantém, se sente essa responsabilidade moral para o povo. Segundo, se não é questão de gestão e de falha, questão de gestão, mas o Halo, se sabe, porque, por último falha, mas o Halo, se sabe, mas o Halo, se designa, também falta de orçamento. Se durante cinco anos, se sabe que está a carregar o Pembangunan, depois ele é quebrado o orçamento para realizar desenvolvimento, então, por quê? A sua solução e crise constitucional, Alexandre Corterell Araújo sugere, remodela no troca-membro-fão ou de acelera a execução no implementa-programa-governo. Mas, bêta a situação, ela é grave e bebeg, solução de a Cleumac é lição antecipada. Quando a gente se designa, a gente se designa, a gente se designa para trocar. Não é solução. Quando a gente se designa, a gente se designa, a gente se designa, a gente se designa, não é uma guerra e a gente se designa. Se não tem solução, é que para o Halo agravante para a Bebeg, a Grava vai beg, a gente se designa, eher que halo, what yere faithful eleção antecipada. É solução sempre ia. Depende se era ара que lhe eu, uma boa vontade, gente decidir. Também problema, o governículo, é que o govern газão, então se a trochę eles se designa, o governício, partidão de se depender daquel trimpância, a gente tem que curámos para a gente decidir. Porque se downpachment, divorci, rompimentas. Mas não é o mecanismo normal, o Estado democrático. E também tem a concessão, a concessão organizada, e tem a boa vontade para aplicar o trâmite de constituição. E tem a curva, se cumprir essa organização, vai tudo lá, sei lá. Na bela, pronto, a marca de eleição se para, que ele foi um povo. Tem o poder de povo, não é? Povo ralou a eleição, através do sufrágio universal, e depois, o resultado democrático, que não é? O governo, o partido, o governo, não é? O governo não é, mas já está lá, não é? E a terça semana, o primeiro-ministro Tarumatanduak declara tempo-bada que se hala a remodelação para o membro oitavo governo. Mas que não é, o chefe-governo se dá a pronunciar a razão fundamental para a remodelação, mas ele considera a prática de remodelação para a nação democrática. Fátima Pereira, Adarito Ximenez, Jemen